Fala aí pessoal, Marcos de novo e vamos continuar com a terceira parte do vídeo. Ela continua. Aqui ela fala. Pai... Pai... Crop-pai... Pai... Crop-pai-ded... Crop-pai-ded... Aqui é bem que fiz a mim que pegou o que ela fala. Crop-pai-ded... Pai-ded... Pai-ded... E... Bikini... Bottoms... Pai-ded... 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 Aqui, some Hawaiian shoppets, cropped beds and bikini bottoms and pregnaz, que vírgula, beleza, então ela fala essa parte daqui, essa parte, some Hawaiian shoppets, eu entendo como algum produto havaiano comprado, esse cropped é crochê, spaded é acolchoado, então cropped padded, algum crochê acolchoado, biquini de crochê, biquini bottoms é a parte de baixo do biquini, tem o biquini top, que aqui no Brasil a gente fala só top, ai meu top, o meu não, aqui eu não uso top, mas tem o top que é a parte de cima e bottom é a parte de baixo, então biquini bottoms, várias partes de baixo, and pregnaz, pregnaz é gravidez, testing é o ato de testar, kit é um kit, então é um kit de teste de gravidez, então ela fala assim, o que você precisa levar com você em uma viagem afinal, porque se você está indo viajar, você vai precisar de alguma, aqui eu acho que pode ser até camisa havaiana, enfim, daí depois ela fala que é um crochê acolchoado, a parte de baixo de biquini, teste de gravidez, porque você está tendo uma viagem, né, provavelmente você vai pegar, você vai provar aí, então vai ter aquela roupa havaiana, vai ter um biquini, né, de crochê ali e tal, acolchoado, e teste de gravidez, porque você vai fazer coisas na viagem, enfim. Aí aqui, eu vou até jogar mais pra cá, a Melody fala mais. Aí aqui, ela não fala I'm sorry, que nem ela falou em cima, ela fala já, I am very sorry, esse very é muito, tipo, eu sinto muito. E sempre o madame, né, aquela piadinha que eu falei, madame, é o que ela fala, it's still too heavy. Então, às vezes ela usa over, over, né, que está acima, heavy, que está pesado, então você pode usar os dois, over, heavy, still too heavy, I'm sorry, madame, still too heavy. Daí, a madame fala, how much over is it, então aqui ela fala, sinto muito, senhora, ainda é muito pesado, e a senhora, que é a madame, pergunta, how much over is it, então aqui, qual o excedente, né, Então, ela fala, com muito excedente, está isso. Daí, aqui, ela, a Melody fala. Melody. Five kilos. Aqui é minúsculo, e aqui é minúsculo. Five kilos. Ela tem até um, não, uma vozinha. Five kilos. Que, na verdade, é um homem atuando como uma mulher, né. Five kilos, new fly-low rules. Five kilos. New fly-low rules. Aí, a outra personagem vai entrar agora. O que a Melody, que é a loira, fala, dá pra entender de boa, tipo, assim, às vezes, né, tem que dar uma atenção ali, mas dá pra entender. Agora, o que essa outra personagem fala, cara, ela deve ter uma piada em cima disso, porque ela fala meio que a língua presa, ela fala com um sotaque diferente. Então, deve ser, sei lá, que nem aqui em São Paulo, ou aqui no Brasil, que, às vezes, uma pessoa do interior, ou de outro estado, sei lá, que fala fan, ou que fala de uma forma que a gente não tá acostumado, rola piada em cima. Então, aqui tem essa piada. A outra moça fala muito difícil de entender. Eu tô estudando há uma semana esse vídeo, como eu disse, e mesmo assim ainda tenho dificuldade pra entender o que ela tá falando completamente. É bem doido o negócio. Mas é legal pra treinar, porque, numa viagem, nem todo mundo fala flat, fala calmo, fala tranquilo, fala devagar. As pessoas falam como elas falam, e a gente tem que se esforçar pra entender. Esse é o grande pulo do gato. Vou ver um pedaço, já vou pausar, porque já tá ficando longo, novamente. Aí a moça fala assim, a outra moça, ela chama... Ah, esqueci o nome dela. Depois eu coloco aqui, porque a Melody vai falar o nome dela. Então, ela fala assim. Bagagem... Bagagem é bagagem, tá? A new... Allowance... 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 Allowance, esqueci. The new... The baggage allowance... Is... New baggage allowance... The... New... Baggage allowance... Is... On... Line... Very... Clear... On the fly-low website, madam. On the... Fly-low... Fly-low é o nome da companhia. Website... Madam. Então, eu vou pausar aqui pra voltar no outro vídeo. Então, eu vou explicar. Tá, então, aqui a Melody fala... Five kilos... É... Cinco quilos. Está excedente cinco quilos. New fly-low rule. Nova... Regra da companhia fly-low, pra transportar bagagem. Daí depois a amiga se mete e fala assim. A nova permissão de bagagem está online, muito clara, no website da fly-low. Madam. Sempre... Madam, madam, madam. Esse vídeo já está com oito minutos. Eu vou ter que pausar aqui, senão fica muito longo. Eu volto no próximo e já está na metade. Beleza? Então, voltem aí que tem mais coisas pra falar. Um abraço e até! Um abraço e até!